Na dica de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a fonética da língua francesa. Há um som bem peculiar da língua francesa, que não existe apenas no francês, existe também em outros idiomas, como no alemão, no finlandês, mas o fato é que ele ficou conhecido no francês, que é o famoso biquinho, aquele biquinho que se faz quando se fala, que até algumas pessoas ficam falando, ah, isso é coisa de mulherzinha, etc. Mas esse biquinho é um som que não é tão difícil assim de fazer. É uma dica muito legal para fazê-lo corretamente. Você vai fazer a boca do U e aos 48 de segundo tempo, você fala a letra I. Então, você vai fazer a boca do U e falar o I. Você vai dizer I. Então, veja o biquinho e também o som. O som é o mais importante, né? Boca do U, letra I, aos 48 do segundo tempo. I. Voilà. Agora algumas palavras para a gente praticar, né? Não apenas o som do idioma, mas também, claro, sempre relacionado a palavras. Então, você, de uma forma mais informal, eu digo tu. Sobre, em francês, eu digo sur. Lua. La lune. E com certeza, bien sûr. Bien sûr. Então, com isso, a gente já abarcou esse som U, o biquinho, né? E o som com o qual muita gente confunde é o som da própria letra U, em português, né? Que, em francês, ele é representado pela letra O e pela letra U. Então, eu vou ter o som U, simplesmente, como em bonjour, como em mon amour, merci beaucoup. Então, cu, né? O próprio pescoço, eu digo cu, né? Não tenho medo de falar nem a letra U, nem a letra U. Agora você já sabe pronunciar. O que acontece muitas vezes é que, quando você aprende a pronunciar corretamente a letra U, você quer pronunciar tudo com a letra U. Então, você vai dizer bonjour, mon amour. Então, por favor, tá? Vamos separar direitinho, né? A letra U é uma e a letra U é outra. Então, quando a palavra vier com O e U, você vai pronunciar o U, normalmente, o U do português. Certo? Como a gente já falou aqui no exemplo, bonjour, no exemplo, mon amour, né? Não precisa fazer aquele biquinho do U. D'accord? Muito bem, muito obrigado, merci beaucoup e à demain. À demain.